E Patinga, cidade do Vale do Aço, decretou situação de emergência por causa do alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das árvores viroses dengue, chikungunya e zika. A publicação feita no Diário Oficial do município vale por 90 dias, podendo então ser prorrogado. E a Gisele vai contar sobre isso. É, Gisele, as árvores viroses estão atacando aí, né? Pois é, Nico, aqui nos nossos telejornais a gente já tem falado da preocupação das autoridades em relação ao número de dengue e principalmente de chikungunya, que tem aumentado consideravelmente. Por isso, aqui em Ipatinga, a Prefeitura decretou um estado de emergência no município. Inclusive, este documento está publicado no site da Prefeitura, no Diário Oficial, do dia 5 de janeiro. O decreto vale por 90 dias, mas as pessoas podem estar se perguntando Para que equivale este decreto, afinal, na prática, o que equivale? Isso permite que o município faça, por exemplo, contratação de agentes de combate de endemias em caráter temporário. Aqui em Ipatinga, em 2023, foram notificados mais de 20.812 casos de arboviroses, ou seja, sendo 9.220 casos de chikungunya e mais de 11.500 casos notificados, inclusive confirmados, de dengue. Volto com você, Nico. Ai, meu Deus do céu. Só Deus vai ter misericórdia em nós. Eu estou pensando aqui o seguinte. Tem quantos anos... Pede a produção para falar para nós aqui, ô Lamonier, por favor. Pergunta ali, Nike. Não, eu estou no jornalismo aqui desde 2016. Eu quero saber quanto tempo vocês estão ouvindo falar desse mosquito aí, esse Aedes aegypti. Pergunta o Felipe aí. Pede ele para falar ali para mim no Intercom. Isso sempre. E o povo está brincando. Está brincando, brincando, brincando. Mas não mata, não. Rapaz, eu contrai isso três vezes, esse trem de dengue aí, ó. Isso é um veneno.